E aí pessoal, beleza? Voltando hoje aí, hoje é dia 6, quarta-feira aqui na cidade de Campinas Pessoal ligado no canal, você vai ver esse vídeo no outro dia, sempre no dia seguinte Voltando aqui então com o nosso oficina Doutor Macete, o ADM Vamos mostrar o golzinho que a gente tava trocando a bomba d'água Vamos mostrar aí aquele golzinho, tá aqui Vamos lá, pessoal ligado no canal aí Aqui ó, bomba d'água já, o macetão trocou a bomba Olha lá, bomba d'água já tá, agora é nova Toda zerinha, olha lá o ferrugem que desceu Olha aqui a bomba d'água velha, toda cavitada Então, pessoal que tem gol, começa a vazar nas capas da corredentada Pode observar que é a bomba d'água Olha, no uso aditivo acontece isso, tá vendo? Então a gente vai finalizar o seu serviço agora Mas Doutor Macete, é obrigado a trocar a correia toda vez que troca a correia A mexer aqui na bomba d'água A correia dentada é praticamente nova Você examina os dentes dela, se não tiver trinca, não tiver nada, nenhum dano nas costas Pode usar a mesma correia, por que toda vez tem que trocar a correia? Quantas correia dentada vai embora pro lixo que nem usou direito? Então, aqui é a correia, é uma correia reforçada do gol Dá pra usar a mesma correia, por que não? Entendeu? O estacionador já tinha trocado há pouco tempo, por que trocar tudo de novo? Então tá tudo zero de novo E a bomba d'água velha tá aqui Então foi feito isso aí Agora o ponto, qual que é o ponto aqui do Doutor Macete? Aqui ó, essa ferramentinha Vamos ver se vai dar pra pegar aqui no meio Espera aí, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Aí, olha lá Acho que não vai dar pra ver não Aqui ó, ferramentinha Aqui tem um pininho Olha lá Vamos ver se vai dar pra ver Aí é esse pininho, aí lá na engrenagem tem outro pininho Então você faz os dois comandos com essa ferramentinha Você fez o ponto dos comandos E lá embaixo Lá tem um cortezinho da engrenagem Vê esse macetão, consegue pôr o dedo lá macetão? Olha lá Isso, vou filmar o dedo do macetão Olha lá Tem um dente cortado Vamos dar mais um lookzinho lá mais perto Olha lá, um dente cortado Com aquele nervurinho lá da bomba de óleo Pronto Você já fez o ponto do gol de 16 válvulas Beleza? Então esse aqui o macetão vai arrematar E vamos trabalhando Vamos partir pra outro Vamos partir pra outro Aqui tem um golzinho Tamo com um golzinho aqui Mexendo na parte de arrefecimento Quem tem golzinho, golzinho G5, geração 5 Olha lá Vamos trocar aquela carcaça da válvula Já tá praticamente colocando Essa carcaça de válvula termostática também dá muito problema Essa carcaça aqui Já cai tudo, mas é normal Essa carcaça aqui Essa daqui é o que tava aí Começa a vazar nessa conexão aqui Começa a vazar nessa conexão Então a gente já vai tá trocando Essa parte aí Que esse aqui chegou hoje Olha pra você ver Como que não vai chegando no serviço Então tá trocando essa carcaça aí também Logo logo fica pronto E aqui um Fiestinha Tamo com Esperando na retífica Aqui lá esperando na retífica Esse aqui também Tá esperando chegar O cabeçote da retífica Esse aqui é o I-35 Olha lá O pessoal é ligado o canal Olha lá I-30 Ou I-30 I-35 não é I-30 Então tamo com a embreagem dele aqui A embreagem Tá vendo? Já tá Bem fininha Então a gente vai trocar a embreagem Agora dele Tá bem já chegando no rebite E o colar tava chiando um pouco A gente tá fazendo a troca da embreagem Tiramos aqui o O retentor do volante Pra dar uma olhada Ver se tá tudo normal Olha lá Tá tudo sequinho Ó Esse sistema é sistema de triseta Tá vendo? É uma trisetinha que vai aqui Dos dois lados do eixo Então a gente tem que remover o quadro Olha lá O quadro lá no chão Removou o quadro Pra tirar o volante de embreagem O volante tá aqui Remove o volante E remove a caixa de câmbio E faz a Trocada da embreagem Agora a gente vai esperar Agora Uma embreagem dessa aqui Cadê o platô? Tá ali Aqui tá o disco Vamos ver o platô Tá aqui Uma embreagem dessa daqui Tá custando a bagatela De mil e trezentos reais Aí Então você que quer Pegar um carro importado Esse daqui é o i30 É só mil e trezentos reais Um kit de embreagem Aí pensa bem Em ter um carro importado Como que as peças são caras Aqui no país Beleza? Então tá aí Daqui a pouco Vai dar outra passadinha aí Mais alguns carros aí Beleza? Esse daqui É aquele ceninho Pessoal ligado no canal Aquele ceninho da falha Já a gente tirou as velas Tiramos as quatro velas Ele tá suspeitando de cabeçote Medimos a compressão do motor aqui Depois se for o caso A gente mede pro pessoal acompanhar O que que é medir a compressão O maceta pode medir pra nós Medimos a compressão E tá tudo ok E tá tudo ok o cabeçote E tinha duas velas De um jeito A gente tá Coloquei um jogo de vela Agora tinha Duas velas De um jeito E outro do outro Tá meio bagunçado Agora trocamos as velas A gente tem que verificar Cabo agora Tão verificando Pulso de bico Também Que esse cilindro aqui Tem hora que dá umas falhadas Então Vamos fazer uma geralzinha Nesse aqui também Depois vai medir a compressão Pra ver como é que tá a compressão O pessoal de casa aqui Ficou tudo zerinho A compressão Então já é descartada A possibilidade de cabeçote Como você pode testar Daqui a pouco O macetão pode medir pra nós Beleza? Tamo aí Vamos aí com a oficina Doutor Bacete Bom pessoal Mais um dia se passou aí Um corre-corre Sem fim aí E o pessoal Vai dando Vai tendo paciência aí Com os vídeos aí Com esses vídeos Que eu vou subir aí Então Hoje O Cieninha já tá Vou mostrar aí Pessoal de casa aí O Cieninha já tá Parece que bom A gente já Deu uma volta nele Deu uma volta nele Parece que tá ok Trocamos as velas Tinha uma vela Amanhã eu mostro Os detalhinhos lá Tinha uma vela que O cabo antigo Ficou um buraco lá Uma borrachinha Ficou presa E o cara não conseguiu Trocar a vela A gente Tirou com o araminho Depois amanhã eu mostro A borrachinha O O I30 Tá aqui no elevador ainda Com Esperando a embreagem Olha lá O câmbio tá no chão Embreagem caríssima Então Vai ter que dar um tempinho O voyaginho lá Já chegou as peças Vai começar a montar Mas só que Depende de retífico A gente fica esperando Só as retífico Olha começar a chegar Os cabeçotes E aí o pessoal Vai começar A ver mais vídeo Golzinho aqui Que chegou agora também Pra gente Fazer a manutenção Aquele Gol 16 Váula já foi embora O apalho preto Já foi embora Festinha tá esperando agora Cabeçote também E Esse golzinho Cabeçote E aquele ceninha Também o cabeçote Ceninha branquinho lá Cabeçote Então Mas é Aguardando mesmo As peças aí Do carro aí Da retífica aí Vemos como que atrasa um pouco Aí o pessoal aí Deixa eu virar aqui Atrasa um pouco aí O serviço né Tal de Retífica A gente fica dependendo aí Um pouco do Da retífica aí Então já atrasa um pouco O serviço Beleza Então amanhã Vamos postar mais uns vídeos Aí do dia a dia E vamos Com o tempo A gente vai detalhando mais Beleza Valeu pessoal E até o próximo vídeo aí Valeu Tchau